E um dos pontos turísticos mais tradicionais de São Paulo tem ficado cercado por lixo. Infelizmente, né? E para ter acesso a variedade de produtos, restaurantes e raridades do mercado central, o turista precisa atravessar antes um caminho de degradação que tem se intensificado em toda a região central da capital paulista. Esse é o Newton. Mora há cinco anos em uma rua próxima ao mercado municipal de São Paulo. Convive com a grande quantidade de sujeira que cerca a região. Um dia deu sorte. Achou cinco mil reais no lixo. Eu comi comida muito boa, restaurante, churrasco, sorvete. Tudo que eu tinha vontade eu comi. Ele não sabe até hoje de onde veio o dinheiro. Toda vez que eu passo ali na calçada, eu ajoelho e beijo a calçada. A quantia não foi suficiente para fazer Newton mudar de vida. E ele continua na rua. Pega material para reciclar e varre as calçadas para os comerciantes. Uma ajuda necessária por ali. Uma imagem que não combina com a fachada elegante e histórica do mercado municipal. Ele movimenta cerca de 350 toneladas de produtos por dia. As frutas selecionadas e os restaurantes tradicionais atraem uma média de 50 mil turistas por semana. Só que do lado de fora do Mercadão de São Paulo, o cenário é bem diferente. Não tem nada de bonito. Para chegar aqui, é preciso tomar cuidado para não ser assaltado, desviar de grandes barreiras de lixo e até mesmo prestar atenção nos buracos. Como este aqui, que foi sinalizado com um cone e cavalete, bem em frente à porta principal. Mas é a quantidade de lixo que mais impressiona. São frutas, verduras e legumes jogados nas ruas e calçadas. O descarte acontece a todo momento. O lixo orgânico atrai pombos, ratos e outros animais. O cheiro é muito forte. Tem de tudo jogado ali. São sacos plásticos, embalagens de papelão, entulhos, madeira, restos de construção. As lixeiras ficam abarrotadas. Muitas folhas e frutas são descartadas até mesmo em bom estado. Erisson é entregador. Colocamos uma câmera na bicicleta dele. Com um registro, conseguimos ter uma outra visão da rua. A imagem flagrou a realidade diária da região. Ambulantes nas calçadas, pedestres caminhando pelas ruas e sujeira por todos os lados. As calçadas é cheio de buracos, cheio de sujeira. Os caminhões que descarregam os produtos chegam ainda de madrugada. Estacionam praticamente no meio da avenida, até em local proibido. Caixotes são colocados perto de um viaduto que fica a cerca de um quilômetro do Mercadão para guardar as vagas para os caminhões. O trânsito vira um caos. Quando chove, tudo fica ainda pior. Fica triste, cara. O vento pega aqui, porque dizia que o corredor é muito largo, né? De forma a rede moinha. E aí tudo lixo, só de pra cima, entendeu? E no final vem tudo pra esse lado de cá, pro lado de baixo. Quem trabalha ali prefere não mostrar o rosto. Mas denuncia a falta de limpeza e cuidado no centro de São Paulo. Eu acho que pelo fato de ser muito sujo, tem muito lixo. O pessoal nem liga, nem se importa se joga lixo na rua, se joga na calçada. Só vai jogando. Moradores de rua reviram os sacos que ficam espalhados nas calçadas. O que mais me impressionou foi o abandono das pessoas moradoras na rua. Isso é chocante. Isso é uma aberração. O Brasil não pode conviver com isso nesse nível, pelo menos. Ricardo mora na rua há 14 anos. Colocou pedras em cima dos buracos da calçada. Tudo para evitar que ratos passem por onde ele dorme. O pessoal já me conhece há um bom tempo. Eu tenho um excesso de entrar nas lojas, assim, pra ter uma confiança. Então o pessoal me ajudando. Eu mantenho a limpeza, né? Não espero que não deixe muita gente de rua dormir. Segurança é outro ponto importante da região, do mercado municipal. A semana passada mesmo foi ter esse assalto aqui, nessa rua. O povo gritando aí. Tá muito complicado. Tá no dia mais difícil. Usar o celular é um risco. A gente já conhece até a cara dos ladrões, entendeu? E a gente alerta as pessoas que passam a não usar o celular. Depois que a nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura, não existe mais buraco na porta do mercadão. Quanto à limpeza, a prefeitura informou que lava o entorno do prédio toda manhã e varre três vezes ao dia. Também realiza a operação catabagulho três vezes por semana. E sobre os assaltos, a polícia militar não se pronunciou. Erliane é de Porto Velho, Rondônia. Veio passear em São Paulo e ficou decepcionada. Até porque recebe visitantes de tudo quanto é lugar do Brasil e de fora do país também, né? Porque, de certa forma, o mercado é um ponto turístico em São Paulo. Merecia ser mais bem cuidado o entorno, né? Um pouco de atenção, sim, com certeza.